Fala pessoal, beleza? Douglas aqui novamente e no vídeo anterior eu falei pra você da principal diferença entre um site e uma página de captura. E no vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas sobre como você vai criar uma página de captura do zero. Quem já usa o Recrutador MMN já sabe que na nossa plataforma você nem precisa se preocupar com isso, você tem mais de 200 temas, estamos quase com 300 temas hoje em dia das principais empresas de marketing multinível do mercado e também de páginas de captura, páginas de vendas. Mas se você quer aprender a fazer uma página do zero para você conseguir criar algo mais personalizado, eu vou te dar algumas dicas agora e também isso serve para você que quer pegar um tema e editar para a sua empresa ou para o seu negócio e quer fazer isso da melhor forma possível. Então aqui eu vou dar algumas dicas para você não cometer nenhum erro na hora de fazer isso, tá certo? Então vamos lá. O principal objetivo da página de captura é conduzir as pessoas para realizar o cadastro delas, ou seja, elas sempre vão seguir uma estrutura simples que vai conduzir as pessoas para um formulário de cadastro, ou seja, para deixar o e-mail, nome e-mail, ou então nome e-mail e telefone, ou então nome e telefone, enfim, depende do que você quer captar. Mas você precisa que essa página faça esse serviço aqui, porque senão ela não é uma página de captura. Então a primeira coisa que você tem que evitar em fazer, só faça isso se for extremamente necessário, tá certo? Caso contrário, não faça. Não coloque mais de uma página na sua página de captura, por exemplo, um Quem Somos em outra página. Não faça isso, porque isso acaba tirando o foco da pessoa. O foco dela tem que ser fazer o cadastro. Se você tira esse foco dela, ela clica lá para ir para uma outra página e pior ainda, se essa página nem está no seu site, você colocou um link lá para ela clicar aí para a página da sua empresa, você cometeu um erro terrível, porque ela saiu da sua página. Então ela não vai, é muito difícil que ela volte para o seu site. Intensamente, se você for colocar algum link ali em cima, naquele menu em cima da página, ou então você vai colocar algum botão que vai levar para um bloco de produtos, por exemplo, coloque na mesma página, nunca numa outra página ou em um outro site. Tá certo? Não estou falando de site, não estou falando de página de venda, estou falando de página de captura, que o intuito é gerar cadastro, gerar contatos para você. Segundo erro que as pessoas cometem muito, colocar muita informação. Evita de colocar muita informação nas suas páginas de captura. O intuito da página de captura é fazer com que a pessoa entre e se cadastre. Você pode simplificar a sua página, mostrar, falar assim, ó, aqui você pode te ganhar tanto, você pode ter um cruzeiro, você pode ganhar isso, mas depois você não precisa entrar em detalhes, entendeu? Resuma. Afinal, se você conhece tão bem o plano de negócio da sua empresa, a apresentação de negócio, você pode, você consegue fazer um resumo de cinco minutos. A página, se ela ficar muito grande, entendeu? Vai acontecer o quê? A mesma coisa que aqui em cima, vai tirar o foco da pessoa, ela vai ficar lendo, lendo, lendo. Lá mora, ela vai cansar, ela vai esquecer que tem um formulário lá que ela pode se cadastrar e vai sair. Então você vai colocar informação sobre a sua empresa, sobre o plano de negócios, deixe isso simplificado, faça de uma forma concisa, que seja objetiva. E que, por exemplo, você vai colocar lá o Quem Somos, um bloco pra falar o Quem Somos, coloca um botão lá embaixo, ah, se cadastre agora na empresa. A pessoa clicando lá, ela vai pro formulário de novo e aí ela pode realizar o cadastro, entendeu? Sempre tem isso em mente. E agora eu vou falar um terceiro e último erro, que é pra esse vídeo não ficar muito grande. Esse aqui é um erro crucial que mata as conversões de uma página de captura. pra você não oferecer algo em troca pelo cadastro da pessoa, pelos dados dela. Você ia dar de graça pra alguém na rua ou pela internet, no WhatsApp, lá, os seus dados? A pessoa chega pra você e fala assim, ó, me dá o seu nome e o seu e-mail. Você não vai passar nome e e-mail pra ninguém assim. Agora essa pessoa chega pra você e fala assim, ó, me dá o seu nome e o seu e-mail, que eu vou te mandar agora uma fórmula do negócio, que você vai poder criar em 30 dias um negócio e ganhar 5 mil reais por mês. Aí já é outra história. Aí você vai pensar, pô, bacana, então eu vou botar aqui meu e-mail, toma aí. Porque afinal de contas o e-mail nem é algo tão importante, né? Como um CPF, um RG da vida, né? Você tá passando um e-mail. E-mail você deve, cada um, hoje em dia, cada pessoa deve ter uns 3, 4 e-mails diferentes, entendeu? Eu mesmo tenho uns 5 e-mails e eu uso 2, pra ser sincero. Esses são os 3 principais erros. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Uma recompensa, pessoal, o que eu quando quero dizer como recompensa, é você oferecer algo em troca pelo cadastro. A pessoa vai entrar no seu site e ela precisa saber que você aí tá oferecendo algo pra ela em troca dos dados dela. Principalmente se você vai pedir. Quanto mais dados você pedir, melhor tem que ser recompensa. Porque senão não vai funcionar. Sua página não vai ter conversão. Não vai estar gerando cadastro pra você. Não vai estar gerando contatos. Mas geralmente, numa página de captura, você vai pegar ali um nome, e-mail e telefone. Com o telefone você pode falar com ela pelo WhatsApp. Com o e-mail você pode criar uma sequência de e-mails lá no Recrutador MMN. Deixar no piloto automático pra ser enviado pra essa pessoa. E ela vai receber de acordo com a programação lá que você colocar. Uma recompensa. O que pode ser uma recompensa? Ah, participe do nosso grupo de empreendedores no WhatsApp. Receba uma videoaula minha. Receba um treinamento meu. Receba um e-book meu. Receba um vídeo exclusivo da minha empresa, da minha equipe. Recompensa, pessoal. Usa a cabeça que você vai conseguir descobrir, sim, centenas de modos diferentes de recompensar as pessoas por elas deixarem os dados dela com você. Mas se você não fizer isso aqui, não oferecer uma recompensa, você vai matar a conversão da sua página. Pensa comigo. Você daria os seus dados pra alguém que você não conhece sem receber nada em troca? Não, né? Ninguém faz isso. Então, pensa nisso e evita a gente cometer esses três erros na hora de criar o seu site. O seu site, não, desculpa. A sua página de captura do zero. Porque o foco dela tem que ser sempre conduzir as pessoas pra realizarem o cadastro, pra gerar contatos pra você. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Essas foram as dicas de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixa seu curtir no vídeo. Deixa seu comentário aqui embaixo. Tá certo, pessoal? E um grande abraço. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.